As autoridades da República Autoproclamada do Chipre do Norte estão a tentar impedir uma maré negra nas praias do território causada por uma falha numa central energética na Síria. Mais de 20 mil toneladas de combustível foram derramadas. O governo da ilha de Chipre, único reconhecido internacionalmente, pediu um navio especializado à Autoridade Europeia de Segurança Marítima.